Como é que estamos família? Temos então aqui o vídeo de transferências do Porto Ontem sem ouvir transferências do Benfica E eu disse que se tivesse ganho da feedback Trazia hoje do Porto E aí está, comprometido, transferências do Porto Vamos ter rumores e transferências confirmadas Antes de iniciarmos o vídeo também Queria pedir para vocês estarem agora atentos num pequeno anúncio Família, eu estou muito contente Porque este vídeo está a ser patrocinado pela Bad & You E vocês ao entrarem pelo meu link Que está no comentário afixado Vocês vão receber um bónus de 110€ Para vocês apostarem exatamente Vocês vão lá, entram pelo meu link Registram-se e verifiquem a vossa conta Só depois de verificada a vossa conta É que vocês recebem o prémio de 110€ Vocês podem apostar em jogos de futebol Podem apostar no casino ao vivo Como por exemplo nas roletas, nos slots e muito mais Portanto há muita variedade de jogos Que vocês podem apostar em ganhar dinheiro Está também a haver uma super promoção Em que vocês podem ganhar diversos prémios Dependendo da vossa pontuação Dependendo dos pontos que vocês acumularem E podem ganhar prémios como iPhone 12 Pro Max Playstation 5 E muito mais Portanto vocês têm mesmo que aproveitar isto Porque é uma oportunidade única De vocês ganharem estes grandes prémios Mas já sabem então Super importante O link está no comentário afixado Eu vou-vos mostrar 7 rumores E 3 transferências confirmadas E vou dar a minha opinião ao longo do vídeo E também vou-me ter uma probabilidade E vocês comentem a vossa opinião Também relativamente às transferências Eu fico sempre atento aos vossos comentários Ver o que vocês estão a comentar e pá Portanto comentem a vossa opinião Que eu vou estar atento Subscrevam o canal para não perder nenhum conteúdo Aqui conteúdo muito bom de futebol E agora sim família Vamos então iniciar com o vídeo Naquela tranquilidade Siga-siga Asa Amoa Jogador com uma grande carreira Já jogou na Juventus O último clube em que teve Foi na Inter Milão Neste momento está sem clube Ele tem 32 anos Mas acredito que ainda tem muito para mostrar E o Porto está interessado em contratá-lo É um jogador que pode jogar ali A médio esquerdo E também a lateral esquerdo Lembro-me que na Juventus Jogava muitos jogos a lateral esquerdo E também na Inter Milão Fez alguns jogos Apesar que na Inter Jogou mais a médio esquerdo Estão a ver com três centrais E ele ali ia preencher a lateral toda Enquanto na Juventus Fazia mais jogos Mesmo a lateral esquerdo E se ele realmente fosse contratado para o Porto Iria ser por custo zero E obviamente também seria Para desempenhar a função De defesa esquerda Vou ser sincero Eu tenho gostado dos últimos jogos Do Zaidou Mas podia ser uma alternativa Podia ser mais um jogador Para concorrer por essa posição Zaidou e Asamoa Asamoa também obviamente Deve receber um pouco Ok? Isto o salário deve ser um bocado elevado Visto que já jogou na Juventus E na Inter Milão Clubes com grande nome E obviamente os jogadores Que já jogaram nesses clubes Têm um salário mais alto Mas e a família? Por acaso eu acho que seria Uma boa contratação para o Porto Acho que o Porto Precisa mais um defesa esquerdo E o Asamoa Tem aquela experiência Que eu acho que o Porto Precisa ali para a defesa E para mim Sem dúvida Eu acho que era uma boa contratação Sei que não vai ser fácil Porque vai aparecer mais concorrentes Ele está a custo zero Portanto Não se vai pagar para contratá-lo O Porto obviamente vai ter concorrência Mas neste mercado de inverno Ter este jogador Era bastante bom Era bastante interessante Vocês comentem a vossa opinião Agora o incrível look Continua a ser falado A sua transferência para o Porto Também o Overhampton Está muito interessado E não se fala lá na Inglaterra A probabilidade deste jogador Ir para o Overhampton Exatamente Mano Era muito interessante Ver ali o Hulk E o Adama Traoré Na frente de ataque Duas bestas Depois ali o Jimenez Também na frente Esquece O Oves ia ficar com um ataque muito bom O Palmeiras do Brasil Também foi um clube O Hulk teve interessado Mas acho que está a ser um pouco mais complicado Para o Palmeiras Ele também tem um salário muito alto Estão a ver O Hulk recebia no Xangai 20 milhões Obviamente que agora nenhum clube Vai pagar 20 milhões por ano Para o Hulk Estão a ver Mas mesmo assim Ele vai continuar com um salário muito bom E o Porto já disse mesmo Que está disposto A oferecer 3 milhões por temporada Acho que ele não vai ensinar Por muitas temporadas Ali no máximo 3 temporadas Mas é O Porto está disposto A pagar esse dinheiro Que também é muito Mas ter o Hulk na equipa Apesar de ter 34 anos Era sem dúvida muito bom Ele que foi um grande craque no Porto Na época do Hulk Falcão Um João Moutinho Varela e Paz Aquela equipa era muito boa E o Hulk destruía muito Portistas acreditam Que esta transferência Pode mesmo acontecer O Hulk regressar ao foco do Porto John guarda-redes de 24 anos Brasileiro Que joga no Santos Tem contrato até 2023 E o engraçado é que este gajo Era tipo o 5º guarda-redes da equipa Estão a ver E ele tornou-se agora titular Ninguém estava à espera Que isso fosse acontecer Um gajo tipo que era O 5º guarda-redes A 5ª opção para a baliza De repente tornou-se titular absoluto Da equipa Santista Mas a verdade é que aconteceu O valor dele no transfer market É de 50 mil Mas obviamente que o Santos Nunca iria vender este guarda-redes Por 50 mil Estão a ver O valor deve ser atualizado Nos próximos dias Ou nas próximas semanas Porque obviamente Ele não tem mais valor de 50 mil Pá, eu não conheço assim tão bem Pessoal brasileiro Que acompanha aí o canal E que sabe da qualidade deste guarda-redes Comentem aí Se vocês acham Que é um guarda-redes de nível De foco do Porto Estão a ver O Loupol está de saída Por empréstimo Para a Arábia Saudita O clube chamado Al-Wedham Está interessado em tê-lo Por empréstimo Neste clube também joga o Hernani Que por acaso também já passou no Porto Ele está lá a jogar Tem marcado golos Tem sido importante para a equipa E o Loupol também Dar aquela ajuda Estão a ver Jogador que eu por acaso Pensei que ia ter mais oportunidades No Porto Mas a verdade é que não tem tido E o jogador Apesar de ser bom Estão a ver Não consegue ter tantas oportunidades Porque as outras opções Que tem para o meio-campo Também são muito boas Pensa-se então que vai sair empréstimo Com a opção de compra E vamos ver Se realmente esta transferência Vai acontecer ou não Nos últimos dias Lá no México Tem-se falado Que o Cruz Azul Está próximo de contratar o Marega E eu achei um bocado estranho Ok Essa notícia Tipo o Marega Que há pouco tempo Foi cobiçado Por vários clubes ingleses Teve perde transferência Para o West Ham E pá E agora tipo Iam jogar assim para o México Para o Cruz Azul Não sei se realmente vai acontecer Pá A verdade é que ele tem o seu contrato A terminar em Junho Ou seja Já neste mercado de inverno Pode anunciar com algum clube Para depois no final da temporada Ir lá jogar Estão a ver E a custo zero O que é bastante mal para o Porto Porque o Porto podia ter vendido ele No mercado de verão Por 30 milhões O West Ham Não o vendeu E agora pode estar a sair a custo zero Para o Cruz Azul Um clube mexicano Não sei o que é que o Marega Quer para o futuro dele Para a carreira dele Obviamente o Cruz Azul É um bom clube no México Mas tipo Não tem nada a ver com o Premier League Não tem nada mesmo E ele próprio já admitiu Que o grande objetivo E o sonho dele Era jogar na Premier League Portanto eu acho difícil de acontecer Porém Se não aparecer mais nenhum clube E se o Marega Não quiser renovar E o Cruz Azul Pagar bem Pode ser que aconteça Portanto É uma cena que tipo Ainda não se sabe muito Pode acontecer Como pode não acontecer Vai ter que esperar Aí mais uns tempos Para saber mais detalhes Desta possível contratação O Sevilha Está aí louco Para contratar o Otávio E este clube espanhol Que já comprou O Oliver Torres Que também jogava no Porto E agora pode estar A contratar o Otávio O Otávio Que tal como o Marega É um jogador Que está em fim de contrato O seu contrato Termina em breve E o Sevilha Está muito atento a isso E já está a pensar Negociar o seu contrato Neste mercado de inverno Para no verão Vir a custo zero Para a equipa espanhola E realmente É mais uma notícia Má para o Porto Perder um jogador Com esta qualidade E ainda por cima A custo zero É algo realmente infeliz Mas a verdade É que pode acontecer O Porto Já mandou uma proposta De renovação O Otávio Ainda não respondeu A essa proposta Mas eu acredito Que ele vai renovar Eu acredito Que ele vai ser inteligente E vai renovar E ainda por cima Ele já é um dos capitães Do Porto Quanto ao Olympiacos Para a Liga dos Campeões Ele foi o capitão Portanto eu tenho fé Que ele vai renovar É um jogador muito importante E pá Era muito mal Se ele saísse da custo zero Já falamos então Dos rumores família Vamos agora partir Para as transferências confirmadas Sigam E a primeira transferência confirmada É uma renovação Vocês sabem a importância De falar de renovações Porque são jogadores Que estão a ser cobiçados E ao renovarem Sabes que não vai sair E o João Mário É um perfeito exemplo disso Jogador bastante promissor Que até foi declarado Há pouco tempo A revelação do ano Portanto é um jogador Que o Porto fez muito bem Em renovar Até 2025 Na equipa principal Já teve umas oportunidades Não teve assim tanto Estão a ver com o Fábio Vieira Mas mesmo assim Já teve umas oportunidades Já dá para ver Que ele tem uma certa qualidade E que com o tempo Ele vai conseguir afirmar-se Na equipa do Porto E pronto Acho que foi uma excelente notícia Esta renovação Até 2025 Com o João Mário Marques Inchaud Inchaud Não sei dizer ao certo O nome deste jogador Mas enfim É um miúdo de 18 anos Que assinou Contrato profissional Com o Porto Ele veio do Angers Um clube francês Esteve aí no Olival À experiência Estão a ver Há duas semanas E a verdade É que conseguiu Convincer o treinador De sub-19 do Porto O José Tavares Que fez então Que optassem Por assinar um contrato Profissional Com o ex-jogador francês Mas a verdade É que se fala mesmo Que é um jogador promissor E pá Vamos aguardar Ele ainda é muito jovem Tem 18 anos Está na equipa de sub-19 Vamos ver como é Que ele vai se adaptar A um novo clube A um novo país E se vai conseguir Mostrar o seu melhor futebol E a última transferência Confirmada É também uma renovação Sérgio Oliveira Renovou com o Futebol Clube Porto Até 2025 Mais uma excelente notícia Para o Porto Eu por acaso Já tinha falado aqui Desta renovação Mas como é transferências Do Porto Antes eu tinha falado Transferências no Global Estão a ver Tipo do futebol mundial mesmo Agora estou a falar Só do Porto E acho importante Falar desta renovação O Sérgio Oliveira Então assinou até 2025 Era um jogador Que tipo andava a ser emprestado Era um suplente De utilizar Estão a ver E que esta temporada Tornou-se um titular Absoluto Tipo assim Bem de repente É dos melhores marcadores Do clube Se não o melhor Acho que já se tornou O melhor marcador Do clube mesmo Um dos capitães Um jogador que tornou-se Super importante Para o Porto Titular absoluto E uma grande surpresa Conseguiu atingir agora O pico da carreira Com 28 anos E foi uma ótima notícia Assinar até 2025 Ele que está no clube Já há 19 anos Portanto é um jogador Mesmo a Porto E está Vai ficar aí no clube Por mais uns aninhos E está família Foi este então O vídeo de transferências no Porto Espero que vocês Têm gostado de ver Já sabem Deixem aqui o like Se vocês gostaram Para dar aquele apoio Subscrevam também o canal Amanhã tem vídeo novo E também em breve Vamos ter vídeos de FIFA Também vamos ter mais vídeos De transferência Portanto subscreve Para estar a atualizar Tudo o que se passa Aí no mundo do futebol E pá já Acho que vocês vão curtir Os vídeos que vão sair no canal Mas é isso então Família Comentem também a vossa opinião E fica sempre atento Nos vossos comentários E é isso então O próximo vídeo É para arrebentar Por enquanto Estamos aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho